CERNUÇÃO 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 Novinha carente eu não sou seu pai Não posso te dar tudo que você precisa Não, no club eu não quero vadias Não, só quero carbura sativa Pequena vampira quer sugar meu sangue Sugar minha alma, sugar meu dinheiro Eu não prometi que teria romance Eu só prometi duas gramas de gelo A minha retina já tá estourada de tanto que eu fui esse baseado O choro do meu rival é sinfonia Eu trouxe sua vadia pra dentro do quarto Ela veio comprar droga comigo Trocou 5G por uma Moncler Trocou 5G tava desesperada Ele deixou faltando ela veio correndo Ele deixou faltando ela ficou no meu pé Ela não pensa nas consequências A vadia não pensa no dia seguinte Essa puta não sabe nem quem que ela quer Eu quero tocar seu grelinho Então me mostra eficiência Que você vai sair sorrindo Foda-se que ele tá vindo Eu quero ver o seu peitinho Preciso um trouxa tá chorando Pro palhaço tá sorrindo A minha ref tava sendo julgada por tráfico e formação de gangue A sua é um emo mongolóide Que acha que é bandido porque fuma ou skunk Eu não posso confiar Os olhos tão abertos pra quem só se aproveita Se você abrisse os olhos você ia ver a sua mina fazendo gangbang Aquela puta novinha carente eu não sou seu pai Não posso te dar tudo que você precisa Não, no club eu não quero vadias Não, eu só quero carbura sativa A pequena vampira quer sugar meu sangue Sugar minha alma, sugar meu dinheiro Eu não prometi que teria romance Eu só prometi duas gramas de gelo Prometi pra mim mesmo que eu não vou me apegar em vagabunda Não posso me perder Eu só gasto com massa Não gasto com mulher nenhuma Eu gostei Eu gostaria que eu ponho